Arquimede, Arquimede, Arquimede Arquimede Pitagórico, amigo meu Só invento o impossível e depois, depois Fica dando trato a bola, arrebentando a cachola Inventando mariola e o que mais quer inventar? No entanto, ele se esquece que a invenção já se conhece Mas não para de inventar Arquimede, Arquimede, Arquimede Arquimede Pitagórico é de amargar Até beijo supersônico quis inventar E do beijo que ele deu, resultado endoideceu E agora reclamar vive sempre a gaguejar Que do beijo que ele deu, até gagueira aconteceu E não pode mais inventar Onde quer que ele chegue Iê, 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 que gozação Todo mundo quer saber Qual a próxima invenção Arquimede, Arquimede, Arquimede Onde quer que ele chegue Iê, 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 que gozação Todo mundo quer saber Qual a próxima invenção Arquimede, Arquimede, Arquimede A Arquimede Pitagórico é de amargar Até beijo supersônico quis inventar E do beijo que ele deu, resultado endoideceu E agora reclamar vive sempre a gaguejar E do beijo que ele deu, até gagueira aconteceu E não pode mais inventar Arquimede, Arquimede, Arquimede Arquimede, Arquimede Arquimede Arquimede